Olá pessoal do canal de Johnny da Silva Carvalho mais um game play do jogo do motocomit 11 Ultimate no computador vamos ver o que dá aqui tá local o que temos aqui Raiden contra quem contra quem contra ele Jax Médio Clube do Dragão Yoshi Vamos nessa Vamos ver o que dá Muito bem-vindo Jackson Briggs Não espere lealdade cega Espero apenas vigilância Round 1 FILE FILE zm a jan o at , E at Caralho! 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 Conseguimos vencer! Raiden, vencer! Caralho! 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 E aí sim, vencer é muito bom, né? Escolhi outro jogador, outro lutador, escolhi ele de novo Contra quem? Contra... Contra ela Dificuldade média Jogar Aqui Vamos nessa O precedente é meu soberano Soberano são os deuses ancestrais, Cassandra Cage Pela última vez, é Cassie Round 1, fight E aí E aí E aí E aí O que é isso? vencei mas ela é embaçada que eu me peguei E ela venceu o round final Ela vence, ela vence Opa, o golpe dela Até ela aqui Caramba, essa foi um pouco louco Eu ganhei Ganhei, beleza, ganhei Fenomenal, ganhei duas partidas Vamos para o menu principal Para encerrar Esse gameplay Vou encerrar então Obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo É isso aí Uma vitória na gameplay Jogando com Raider É isso aí Até mais se Deus quiser Até mais se Deus permitir Até o próximo vídeo se Deus quiser Finalmente jogamos mais um Jogo Mortal Kombat 11 Ultimate Então jogue game para a glória de Deus É o lembro do canal Jogue game para a glória de Deus É o lembro do canal Até mais se Deus quiser Falou Até mais Se você gostou desse vídeo Pode apertar aquele botão joinha Aquele botão gostei Se você gostou desse vídeo Se quiser me acompanhar Meus próximos vídeos Se inscrever no meu canal O canal do Johnny E aí E aí